Música Quando a vida da fábrica de tecidos Enferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres de Atenas Sofrem pros seus maridos Poder e força de Atenas Pra que mentir Se tu ainda não tens Este mundo De sabedude Pra que Pra que mentir Se não há necessidade de trair O primeiro me chegou Como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou o meu coração Mas não me negava nada E assustado eu disse As pessoas que eu prefereço Diga sempre que eu compreço Que o meu lar é um cutiquim Hoje o samba saiu Lá, 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 procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais esquece Não pode reconhecer Este batalha com o muro E tem que ter um cartim Registrou a parceria Chico, sou sabedoria E nós somos maestria Numa noite prazerosa Transformar em vez da prosa E acertar o Chico Rosa Transformar em vez da prosa E acertar o Chico Rosa A verdade, meu amor Mora num posto É Pilatos lá na Bíblia Quem nos diz E também faleceu Por seu pescoço O autor da guilhotina de Paris A verdade, meu amor Mora num posto É Pilatos lá na Bíblia Quem nos diz E também faleceu Por seu pescoço O autor da guilhotina de Paris Vai, orgulhosa, querida Mas aceita esta lição No câmbio incerto da vida A libra Sempre é o coração